Música Bem-vindos a mais uma Agenda Cultural da TV Alerja. Abrimos essa edição com o Festival Wakanda em Madureira. O festival faz parte da programação do projeto Sesc Corpo Negro e tem como propósito combater o racismo a partir da valorização da cultura negra. Com apresentações de inúmeros artistas, a festa também conta com uma grande feira para empreendedores, fomentando assim a economia comunitária. A programação é para toda a família e acontece neste domingo, 26 de maio, a partir das 2 horas da tarde, no Viaduto de Madureira. A entrada é gratuita. O grupo de dança Corpo está de volta ao Rio. Com temporada que vai até o dia 2 de junho, o espetáculo reúne no programa duas coreografias antigas. O corpo, que tem trilha sonora do músico Arnaldo Antunes e Parabelo, com a festejada união musical do baiano Tom Zé e do paulista José Miguel Wisnik. As duas coreografias de Rodrigo Pederneiras se reúnem neste programa e traduzem a brasilidade urbana e sertaneja do Sudeste e do Nordeste. O espetáculo está em cartaz no Teatro Multiplan Village Mall, de quarta a sábado, às 8 horas da noite e aos domingos, às 5 horas da tarde. A Orquestra Violões do Forte de Copacabana e Chalon se apresenta neste sábado. Os 28 jovens se encontram para um concerto em um dos pontos turísticos cariocas mais visitados, o Forte de Copacabana. Além dos violões, o grupo reúne instrumentos como clarineta, flauta transversa, saxofone e muito mais. No repertório, a orquestra apresenta a música popular brasileira. O encontro está marcado para às 6 horas da tarde, a entrada é gratuita. Com um toque de humor e drama, a peça Mayo Antes Que Você Me Esqueça se apresenta no Teatro Fashion Mall. O espetáculo recrata o reencontro de um pai acometido pelo Alzheimer com seu filho, de quem se manteve distante durante anos. Entre memórias, lapsos e ressentimentos, os dois redescobrem seus afetos. A temporada, que vai até o dia 16 de junho, tem sessões às sextas, 8 horas da noite, aos sábados, às 5 horas da tarde e aos domingos, às 7 horas da noite. Improvisa Comigo Esta Noite está em curta temporada na Cinelândia. Sozinho no palco, o ator Cláudio Amado conta com a participação espontânea da plateia para criar cenas inéditas e improvisadas em cada apresentação. A partir daí, os espectadores se transformam em coautores do espetáculo e têm a oportunidade de contribuir com a dramaturgia de diversas formas. A peça fica em cartaz no Centro Cultural Justiça Federal até 1º de junho, com sessões sextas e sábados, às 7 horas da noite. Está em cartaz, em Nova Iguaçu, a exposição Rio de Cidades, Paisagens Mutantes, de Luiz Baltar. Com curadoria de Márcia Mello, as colagens digitais de Baltar recratam as tensões e conflitos urbanos, desafiam as convenções artísticas e também convidam os visitantes a explorar novas perspectivas da vida na cidade. Você pode conferir a exposição até o dia 2 de junho na Galeria do Sesc Nova Iguaçu. A entrada é franca. O espetáculo Rio Baldo se apresenta nesta sexta e sábado nos municípios de Campos e Itaperuna. A peça é uma adaptação do romance Grande Sertão Veredas, obra-prima da literatura brasileira, escrita por João Guimarães Rosa. Nela, o personagem central, o ex-jagunso Rio Baldo, relembra sua vida e seus três grandes amores. A apresentação no Teatro Firjan Cési Campos acontece na sexta, dia 24, às 8 horas da noite, e no sábado, dia 25, no Teatro Firjan Cési Itaperuna, às 7 horas da noite. E neste sábado ainda tem bate-papo com o DJ escritor Bom Eco no programa Som na Caixa, na Rádio Alerja FM. Imperdível. Oi, passando aqui para convidar todo mundo para um bate-papo bem legal sábado, aqui no programa Som na Caixa, com Osmar Sintra, sobre o lançamento do meu livro DJs Quem São Vocês? O Registro das Noites Cariocas, que vai ter o lançamento dia 29 do 5, pela Amazon.com.br. E aqui é o seguinte, é contando a história e a evolução da cultura DJ no Rio de Janeiro, do final da década de 1950 até os anos 2000. Então convido todos vocês aí, Rádio Alerja, 9 horas da manhã, programa Som na Caixa. A comédia espírita sorria, você está no além, chega a Saquarema, e a atriz Érica Colares tem um recado para vocês. Atenção, Saquarema. Eu sou a atriz Érica Colares e estarei aí no domingo, dia 26 de maio, no Teatro Mário Lago, às 18h30, com o espetáculo Sorria, você está no além. Essa comédia é divertidíssima. Ela conta a história de um casal que se encontra no plano astral e resolvem fazer uma DR. Venha morrer. De rir, é claro. E na próxima quarta-feira tem CCBB na roda. Para exaltar a ansiascralidade feminina, o CCBB na roda realiza o Samba das Mulheres. E quem comanda a apresentação é a cantora Marisélia, com participação especial de Marcele Mota. O encontro está marcado para o dia 29 de maio, a partir das 5 horas da tarde, a entrada é gratuita. Não faz assim, me defendo com barba de pote, pata de São Jorge ao fazer minha alegria. A Agenda Cultural fica por aqui. Até semana que vem. TV Lerge, o canal do povo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho